Quem põe com fogo é água, e quem é mais que o fogo é nada. Louvado seja meu São Simão. Senhor Mizeia, Senhor Mizeia de Menezes, meu amigo Silvio César, doutor José de Arauz, e todas as correntes do espaço. Pela tua cura, bimba, por nome de Deus, meu bimba, que... 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 Inseco do gulé. Levanta, dona costa. Fica assim. Puta. Algum dia. Fica assim. Fica assim. Pá. Fiu... Fui... Fui... Tive bem.